Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel Zayev do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Se você tiver interesse em conhecer os cursos do EstudaMais, o link deles está na descrição. Bom, o exercício diz o seguinte, que o ar atmosférico é composto basicamente por uma mistura de gases, contendo 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,9% de dióxido de carbono e outros gases, incluindo vapor de água, aproximadamente 0,1%. Se inicialmente o ar a 25 graus Celsius for resfriado até 250 graus negativos gradativamente, em pressão de 1 atm, podemos afirmar que, de acordo com a tabela abaixo, aí temos os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição em uma atmosfera para os compostos nitrogênio e oxigênio. Então aqui os dois compostos, os pontos de fusão e os pontos de ebulição deles. E as perguntas, né? A ordem de solidificação será N2 depois O2, em menos 185 graus somente o O2 está na fase gasosa e aí por diante. Bom, eu vou fazer aqui uma espécie de termômetro, só que eu vou fazer ele deitado aqui para os dois gases, tá? A gente vai colocar aqui o ponto de fusão e vamos colocar aqui o ponto de ebulição. Vou fazer duas vezes aqui, ó, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Aqui vai aumentando, aqui vai aumentando, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, o de cima eu vou fazer para o N2 e o de baixo é o do O2. Abaixo do ponto de fusão, temperaturas anteriores ao ponto de fusão, a gente fala que a substância, ela se encontra no estado sólido. Sempre isso, tá? Independe da substância que a gente está falando, ó. No N2, antes do ponto de fusão, é sólido. Para o O2 também é sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós temos o estado líquido. Isso tanto para o nitrogênio, quanto para o oxigênio, como para qualquer outra substância, tá? Acima do ponto de ebulição, nós temos o estado gasoso. Gasoso. Ele é a marcação gás, tá? O estado gasoso. Bom, vamos pegar aqui os pontos de fusão e de ebulição do N2, ó. Menos 210 e menos 196. Menos 210 e menos 196. Você observa que aumentou de menos 210 para 196, o menos 196 é maior. Porque no negativo, quanto mais próximo tiver de zero, vamos supor que o zero está aqui, ó. O zero grau Celsius, tá? Vou marcar aqui em cima, ó. Zero grau Celsius. E um pouco acima desse zero grau Celsius, a gente vai ter aqueles 25 graus Celsius que o exercício tinha falado. Que tinha começado uma temperatura de 25. Então, ó. De 25 para zero, está diminuindo. Só que quando fica no negativo, quanto maior o valor numérico, menor ele é. O menos 210 é menor que o menos 196. Tem que ter isso muito claro na cabeça, porque essa questão pode se confundir, já que a gente só vai trabalhar com valores negativos, tá bom? Aqui, ó. Vamos pegar o oxigênio. Menos 219, ponto de fusão. Menos 183, que é maior, né? O ponto de ebulição. Então, menos 219, menos 183. É isso. Agora a gente vai analisar cada uma das alternativas, ó. A ordem de solidificação. O que é solidificação? É a passagem do estado líquido para o estado sólido, tá? Então, a gente está falando de congelamento. Ele está saindo do líquido para o sólido. Quem vai congelar primeiro? Quem vai virar sólido primeiro? É o N2 ou é o O2? É aquele que tiver o ponto de fusão maior, tá? Entre os dois aqui, ó. Qual tem maior ponto de fusão? Isso já dá para olhar aqui. Se você quiser olhar na que a gente montou aqui, ó. A gente está saindo do estado líquido e indo para o estado sólido. O nome disso aqui é solidificação. E aqui também vai ocorrer uma solidificação. Mas qual deles vai solidificar primeiro, né? Aquele que tiver uma solidificação numa temperatura maior. Menos 210 é maior do que menos 219, tá? Menos 210 é um valor maior do que menos 219. Porque no negativo, quanto maior numericamente, menor é o valor. Mais distante ele está do zero. Então, o que vai solidificar primeiro é o N2, depois é o O2. E ele falou que a ordem de solidificação será N2, depois O2. Verdadeira já a letra A, tá? A primeira já está correta. E já teremos terminado a questão aqui, mas eu vou olhar caso a caso as outras para a gente ver por que elas estão erradas, tá? Ó, em menos 185 graus, somente o O2 está na fase gasosa. Então, vamos olhar aqui, ó. Menos 185 vai ser um valor que vai estar por aqui, ó. Menos 185. Vai ser gás para o N2. Para o O2, menos 185. Também vai ser gás. Então, é falso. Os dois são gases. Vamos para a outra. Em menos 198, N2 está na fase sólida. Vamos olhar só o N2, ó. 198 vai estar depois aqui, ó. Isso aqui vai ser o menos 198. Lembrando que no negativo, numericamente, ele está crescendo aqui, vindo para a esquerda. Só que o número. Só que é um valor menor. O menos 198, ele é menor do que o menos 196 que está aqui, ó. E ele está se aproximando lá do menos 210. Está indo lá para o outro lado. Esse aqui, ele vai estar no estado líquido, o N2. O que ele falou? Ele falou que em menos 198, N2 estará na fase sólida. Falso também. Em menos 215, N2 passa a ser... N2 gasoso passa para líquido. Vamos ver menos 215. Menos 215 vai estar por aqui, ó. Menos 215. O líquido passa para o sólido, tá? E ele falou que em menos 215, o N2 gasoso passa a ser líquido. Não, né? Ele passa a ser... Passa para o estado sólido. Em menos 215, o maior ele vai ficar para a esquerda, né? Então, está falsa também. Aí, eu já nem analiso o resto, tá? Em menos 220 graus, o O2 estará na fase gasosa. Menos 220 vai estar aqui, ó. Depois do menos 219. Menos 220. Só que como o menos 219 é o ponto de fusão, então ele vai estar no estado sólido antes do ponto de fusão. Então, basicamente, é falso também. Bom, a questão é complexa no fato de que você não está acostumado a falar que, por exemplo, o número menos 100 é um número menor do que menos 2. Geralmente, você olha o 2 e o 100 e fala, ó, o 100 é maior do que 2. Mas como os dois são negativos, o menor é o que numericamente tem o maior valor, tá? Quanto maior o valor negativo, o menor ele é. Ok? Então, isso aqui confunde muito na questão. Agora, os conceitos são tranquilos. Bom, espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se você tiver a fim de conhecer um pouco mais sobre os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição do vídeo. Caso precise de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, o contato para aulas particulares está na descrição do vídeo. Nós nos encontramos em uma próxima aula aqui no canal do Estuda Mais e eu desejo bons estudos a vocês. e eu desejo bons estudos a vocês.